Olá, amigos da Celestino! Planejar a viagem internacional com antecedência é fundamental para ter um embarque tranquilo. Porém, nem sempre as coisas saem como previsto e, às vezes, o viajante é obrigado a embarcar quase que imediatamente. Nestes casos, muita gente se pergunta como proceder com relação ao consulado. É possível solicitar um visto americano com urgência? A resposta é sim. No caso dos Estados Unidos, os brasileiros que precisam viajar rapidamente ao país por questões de saúde, trabalho ou estudo podem solicitar urgência na emissão do visto antecipando a entrevista obrigatória. E vale frisar que não se trata de um tipo diferente de visto ou autorização especial, mas sim de uma opção de atendimento emergencial diante de uma necessidade comprovável. Assim, a sua entrevista e a coleta de foto e dados biométricos podem ocorrer em datas excepcionais. Mas cada necessidade terá um tipo de comprovação. Vamos te explicar. Com relação à saúde, o consulado costuma atender o pedido de entrevista de emergência nos seguintes casos. Morte imediata de um parente, doença grave ou acidente com risco de vida ocorrendo nos Estados Unidos, ou necessidade de tratamento médico urgente para o requerente ou para seu filho menor de idade. Em todos esses casos, é preciso fazer a comprovação por meio de laudos médicos. Já sobre as questões relativas a trabalho, o consulado tende a atender o pedido se houver casos como necessidade inesperada de viajar para finalidades comerciais urgentes que possam ser comprovadas. Além de alguma visita inesperada que seja de expressiva importância cultural, política, jornalística, esportiva ou econômica. Já o pedido de urgência relacionado ao motivo de estudo só é possível em uma única condição. Caso os formulários I-20 ou DS-2019, que são usados pelos intercambistas, tenham data inicial anterior à primeira entrevista disponível para emissão do documento. Então, não se desespere. Se você se encaixa em alguma dessas situações, é bem provável que consiga tirar o seu visto em regime de emergência. Porém, solicitar uma entrevista de emergência não isenta o viajante de encarar todas as fases do processo burocrático de emissão do visto junto ao consulado. Ou seja, você também vai precisar tirar foto e colher dados biométricos. E, a depender da entrevista, seu visto pode ser negado. Pois é. Agora que você já sabe que esse tipo de solicitação existe, conte pra gente. O seu caso exige um pedido de emergência? Para realizar todo esse processo, uma dica valiosa é entrar em contato com a equipe da Celestino. O pedido é feito por meio do sistema da imigração americana. E a gente aqui, ó, tem um time muito experiente de assessores pronto pra te orientar em todos os passos. Fale agora mesmo conosco pelos contatos, ó, que estão aqui na descrição do vídeo. E também conta pra gente nos comentários. Esse conteúdo foi útil pra você? Se sim, não deixe de dar um like aqui no vídeo e seguir o canal da Celestino pra ficar por dentro, ó, de tudo sobre documentação para vistos e muito mais. Eu fico por aqui. Um abraço e boas viagens!